Música 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 12 graffios de 12 graffios de 12 na vida Um pouco assim das uma forma de usar para fazer E aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí, eu vou te dar um abraço aqui, e aí eu vou te dar um abraço aqui. em primeiro lugar com o P.N.O.K. e todos os professores de aprendizagem sobre este vídeo. O que é o que é o que é? Amém. Ele me нуlande Ele me trouxe Ele me trouxe Música 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.